Para tentar ajudar a população que sofre os efeitos da crise econômica no país, o governo liberou o saque extraordinário do Fundo de Garantia. Como medida provisória, o governo liberou o saque extraordinário de até mil reais do FGTS. A consulta pode ser feita pelo site, pelo aplicativo ou direto nas agências da Caixa Econômica Federal. O trabalhador pode consultar, além do valor, a data para retirar o dinheiro. Segundo a Caixa Econômica Federal, serão liberados cerca de 30 bilhões de reais para aproximadamente 42 milhões de trabalhadores. O pagamento acontece até o dia 15 de junho e é de acordo com a data de nascimento do trabalhador. Mas a retirada pode ser feita até o dia 15 de dezembro. E quem não quiser sacar o dinheiro, pode entrar em contato pelo aplicativo ou direto na agência para informar que não quer retirar o crédito.